Esse é o Mundo em Revolução, e a gente vai falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 31 de agosto de 2023, são 6 horas da manhã aqui em Nashville, no Tennessee, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro e 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e temos mais informações sobre o grande ataque que foi feito ontem pela Ucrânia, vários aviões russos foram destruídos em várias bases aéreas, ontem a gente falou muito sobre o Pescov, que foi a base mais atingida, teve 5 aviões que foram destruídos ali, mas outras bases também na região também tiveram aviões destruídos, o ataque foi muito grande, a gente vai dar os detalhes agora de todos os aviões que foram destruídos nesse grande ataque de ontem, e teve de novo nessa noite, teve um outro ataque de drones, principalmente em Bryansk e em Moscou, os aeroportos lá em Moscou estão de novo fechados por conta de drones ucranianos, e em Bryansk teve vários drones que atingiram também instalações ali na região, além disso, os ucranianos fizeram um grande ataque aqui em Fedorósia, na Crimea ocupada, um ataque que alguns estão dizendo que foram com mísseis Neptune, outros estão dizendo que foi com um drone antigo da era soviética, o T-141, que a Ucrânia já usou realmente, a gente não sabe qual drone que foi usado, mas gerou uma discoteca aqui, um efeito de luzes fantástico aqui na região de Fedorósia, na Crimea, e esse ataque aqui também mostra a capacidade ucraniana de atingir alvos a distância bem significativa, porque Fedorósia fica fora do alcance de várias armas ucranianas aqui, e fica mais ou menos a mesma distância da ponte da Crimea, os ucranianos poderiam usar esses mísseis também contra a ponte da Crimea. A gente teve também um incêndio em Mariupol, que aconteceu de ontem para hoje, mais um, porque teve outro ontem também, e a gente tem a confirmação aqui dos ucranianos já lutando próximo a Verbov, já rompendo em dois pontos diferentes a linha aqui defensiva russa, então vocês lembram nessa região aqui entre Ixankov e Verbov passa a linha defensiva russa, a segunda linha defensiva russa, a principal linha defensiva russa, e ela já foi furada em dois pontos, aqui próximo ao Verbov e mais ao sul, em direção a Oxereto Vatia, aqui mais ao sul. E isso aqui pode indicar realmente um breakthrough bastante sério para os russos aqui, se eles não conseguirem conter esse avanço ucraniano, que está muito rápido nessa direção, eles vão ter problemas, porque justamente as outras tropas aqui na região vão poder ser pegas pela retaguarda. Esse avanço ucraniano aqui vai permitir atingir as tropas que estão segurando, por exemplo, os russos aqui em Novo Prokopivka, Ixankov, Sodol, Kabalta e outras cidades aqui na região. Esse pode ser o famoso breakthrough, ou quebra da linha defensiva russa, que vai precipitar todas as ações da ofensiva ucraniana. E a gente tem a informação de que os ucranianos estão realmente se preparando. Ainda tem duas divisões ainda inteiras que estão sem uso nessa contra-ofensiva, e é muito possível que no momento que você tem um breakthrough aqui, essas divisões entrem no combate exatamente para explorar essa quebra na defesa russa. A gente também tem a informação que os ucranianos avançaram aqui na região de Kupiansk, retomaram várias cidades ucranianas aqui. Sinkivka, que está na zona cinza, voltou a ser ucraniana, e os ucranianos estão atacando Vilshana, nessa cidade aqui, ou seja, a contra-ofensiva russa, que tão temida contra-ofensiva russa, já está sendo repelida pelos próprios ucranianos aqui na região. Vamos falar também de uma ofensiva do exército russo contra blogueiros militares russos que estão criticando o próprio exército russo. Parece que tem três que estão na lista para serem presos aí. Vamos falar também do Igor Jirkin ou Igor Strelkov. Vocês lembram aquele criminoso de guerra que está por trás da criação aqui da, entre aspas, República Separatista de Donetsk e está na cadeia agora, e que lançou sua candidatura à presidência da Rússia ano que vem, em 2024. É lógico, ele não tem chance, mas ele está fazendo uma jogada política interessante aqui. Vamos ver o que vai ter de consequência nisso daí. A consequência mais provável é ele acabar morto na prisão. Parece que já estão resolvendo esse problema também. E, por fim, vamos falar de um vídeo do Prigojin, que apareceu falando que não que ele... os rumores da morte dele foram exagerados e coisa e tal, só que é vídeo antigo. Vamos entender esse assunto. Essas notícias foram sugeridas por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias, mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui para poder acreditar as pessoas que sugeriram as notícias. De qualquer forma, agradeço a todo mundo e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. O sistema, assim que eu voltar ao Rio de Janeiro, meados de setembro, ele vai estar tudo certinho, a gente vai dar um jeito de resolver. Já estamos avançando com esse conserto do nosso sistema. Pois bem, vamos falar aqui então sobre a situação. Primeiro, começar com a parte mais triste, que foi o ataque de mísseis ontem à Kiev. A defesa antiaérea ucraniana derrubou 20 mísseis que foram em direção à Kiev. Um grande ataque à cidade de Kiev, certamente uma resposta russa ao ataque de drones feitos pelos ucranianos ontem, mas como é tradicional, a grande maioria dos mísseis foi derrubada pela defesa antiaérea. Infelizmente, um dos mísseis acabou atingindo o solo, atingiu um supermercado ali na região de Kiev. Duas pessoas morreram. Infelizmente, muito triste isso daí, mas mais uma vez um ataque covarde russo a instalações civis que não têm nenhum propósito militar e que não vão fazer diferença nenhuma. Muito diferente do ataque ucraniano, que foi um ataque dirigido a bases aéreas de aviões russos que realmente são usadas nessa guerra. É muito fácil ver qual lado que pratica crimes de guerra nessa guerra. Enfim, muito triste terem duas pessoas morrido. Parece que teve vários feridos também. Muitas casas foram danificadas com destroços de mísseis que foram derrubados. É claro, esse caso aqui não foi um míssil derrubado. Esse míssil aqui evidentemente atingiu o alvo. Os ucranianos derrubaram a imensa maioria dos mísseis, mas alguns infelizmente atingiram os alvos. Não vai haver nenhuma redução na capacidade militar ucraniana, porque foram alvos civis. O que só chama a crueldade disso, só mostra o absurdo desse ataque russo aqui. O pessoal aqui está falando, a Oleksandra Polvoronzyk, falando aqui que se sente grande gratidão à defesa antiaérea ucraniana. Eu nem consigo imaginar quantas pessoas estariam mortas hoje se não fossem a proteção dos nossos céus. Ou seja, realmente houve vários mísseis que foram interceptados, que foram derrubados sobre Kiev. apenas alguns acabaram atingindo o solo. Isso tudo evidentemente foi resposta ao grande ataque ucraniano que a gente falou ontem, em que várias bases aéreas russas foram atingidas lá na base de Peskov, que foi a principal delas. Foram cinco aviões destruídos, quatro IL-76, que são aviões de carga, e um TU-22, que é um bombardeio, e também um complexo de reabastecimento, e a base do 104º regimento da 76ª divisão de paraquedistas. Então está aqui a descrição conforme os próprios russos. Isso aqui é de acordo com fontes russas. Esse foi o dano. Está circulando por aí uma imagem de satélite mostrando dois aviões IL-76 destruídos. E só. Mas você pode reparar que nessa imagem de satélite está mostrando que a maior parte da base aérea lá de Peskov está encoberta por nuvens. Então certamente os outros aviões não estão visíveis nessa imagem. E realmente, se você pegar os últimos ataques ucranianos aí de março para atacar, é realmente impressionante você ver a quantidade de ataques que foram feitos. Essa imagem aqui mostra todos esses ataques, desculpa, a partir de janeiro até 30 de agosto. Então, aqui, esse ano, basicamente, os ucranianos atingiram Moscou várias vezes, várias cidades aqui no entorno e coisa e tal, e ontem realmente foi um ataque muito grande. Particularmente ontem, a gente teve esses cinco aviões destruídos aqui em Peskov. Teve também mais dois aqui, mais ao sul. Eu não vou conseguir ler o nome dessa base aérea aqui. Solte-se, a base. Oikivica teve mais um TU-22 destruído aqui e um Litak. Não sei que tipo de avião é esse. Teve também aqui nessas outras bases. Enfim, teve um monte de aviões que foram destruídos aqui em várias bases aéreas na noite de ontem, nos ataques que foram feitos ontem. Então, realmente, é impressionante isso. O Zelensky falou na televisão ontem ucraniana, falando que, olha só, a Ucrânia usou com sucesso uma arma de longo alcance doméstica para atingir alvos localizados a 700 quilômetros. Ou seja, o que ele está falando é que o ataque à base de Peskov foi mesmo feito pelos ucranianos e com mísseis ou drones. No caso, foram drones. Com drones ucranianos ali. E como eu falei para vocês, são aqueles drones, o Beaver, que é o equivalente ucraniano do drone Shahid-136. Os ucranianos fizeram o drone com base. Aquilo é basicamente a mesma lógica dele e carrega uma boa quantidade de explosivos e são relativamente baratos. Essa é a grande vantagem. Você pode se dar o luxo de fazer um ataque com 20, 30 drones desses, que mesmo a defesa antiaérea derrubando uma boa parte deles, alguns vão atingir o alvo e vão causar dano. Esses aqui foram os drones que foram usados no ataque de ontem, pelo menos na base de Peskov. A gente não sabe as outras bases, podem ter sido outros drones. Ontem também a gente chegou a mencionar o fato de que os russos tinham derrubado um barco, afundado um barco no Mar Negro. E a propaganda russa está dizendo aqui que olha só, 50 paraquedistas ucranianos foram mortos e não sei o que lá. A federação russa destruiu quatro navios ucranianos, quatro barcos ucranianos e 50 paraquedistas foram simplesmente mortos e coisa e tal. E está aqui a mensagem russa falando essa mentirada toda. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, de fato, os russos afundaram um barco ucraniano. Eram dois barcos ucranianos que estavam fazendo uma missão ali no momento. Um barco foi atingido pelos ucranianos, nenhum soldado ucraniano foi morto. Um dos soldados acabou caindo do mar e foi resgatado pelo outro barco e os combatentes todos voltaram no outro barco para a base ucraniana. Nenhum soldado ucraniano morreu. Está aqui o único que teve algum tipo de ferimento que chegou a cair no mar, foi resgatado pelo outro barco e não teve maiores problemas, foi salvo, só ficou ferido nessa história. Então, isso foi a verdade. 50 paraquedistas, quatro barcos. Olha como é que o pessoal exagera a coisa. Foi um barco que eles afundaram e tinha um grupo mesmo de operação especial lá, mas ninguém morreu, ninguém ficou gravemente ferido. Teve algum ferimento aqui, mas o cara já está fora de perigo. Agora, a gente está falando sobre o que aconteceu ontem até aqui. Agora, vamos falar sobre o que aconteceu realmente nessa noite agora, que foi justamente, teve mais ataque em Bryansk. Bryansk, vocês sabem, é essa região aqui na Ucrânia, ao norte da Ucrânia aqui. E ontem já houve ataque de drones ali na região. Hoje a gente teve mais ataque ali em Bryansk, né? Vamos ouvir aqui o barulho. Só dá para ouvir o barulho, né? Mas realmente deu para ver que é um barulho bem alto aqui da explosão ali. E aqui também tem uma visão do dronezinho. É mais um drone tipo Charlyde, um drone com um motorzinho dois tempos. Olha o barulhinho de mobilete. Isso também passando ali na região de Bryansk, né? Teve também a noite aqui, olha só, os oficiais lá da região de Bryansk disseram que derrubaram dois drones ucranianos, né? Pelo menos um atingiu o alvo aqui. Dá para ver que um deles atingiu o alvo aqui. Podem ter derrubado dois, mas um atingiu o alvo. E bom, teve também ataque de drones a Moscou nessa manhã agora do dia 31. Os portos de Moscou mais uma vez foram fechados por precaução devido ao ataque de drones ucranianos ali na região, né? Realmente mais um ataque aí de rebarba para os russos. Bom, teve um incêndio muito grande na cidade de Mariupol, né? Os ucranianos atingiram alguma coisa ali em Mariupol, pegaram alguma base russa ali na região, tá? Um incêndio muito grande lá. A gente não tem informações ainda sobre o que foi atingido e quais foram os danos causados, mas que teve ataque em Mariupol, teve sim. Dá para ver aqui, ó, Mariupol é essa cidade aqui ocupada ilegalmente pelos russos nesse momento, né? Por enquanto. Agora, o grande ataque que teve nessa noite de ontem para hoje foi um grande ataque ali na Crimeia, na região de Feodósia. Feodósia é essa cidade aqui no sul da Crimeia, tá vendo? E teve realmente uma grande explosão aqui que pareceu até uma... O que eles estão dizendo aqui é que foram mísseis Neptune 2.0, aqueles mísseis para alvos no mar que foram usados, foram desenvolvidos pelos ucranianos, foram usados pelos ucranianos para destruir, né? Para afundar o Moskva e agora eles foram modificados pelos ucranianos para atingir alvo em terra também e teriam feito um estrago ali, né? Tem gente dizendo que não foi míssel Neptune que foi um drone TU-141, mas a gente não sabe, né? O fato é que essa explosão aqui, essa aqui foi na Crimeia, os mísseis Neptune, e dá para ver uma espécie de show de luzes aqui, tá vendo? Umas luzes estranhas. Isso muito provavelmente significa que foi atingido alguma instalação elétrica ali, alguma subestação, alguma unidade de geração de energia elétrica, alguma coisa desse tipo foi atingido ali em Feodósia para dar esse tipo de brilho, né? O pessoal está chamando aqui esse tipo de discoteca, né? Então, o brilho de discoteca que teve aqui é provavelmente porque o míssel atingiu alguma coisa elétrica ali na região. Esse vídeo aqui mostra um outro, um outro míssel vindo aqui na direção de Primorsk. Agora aqui está falando Primorsk Zaporizia, né? Olha só, está aqui o míssel vindo e atingindo alguma coisa aqui, né? Primorsk em Zaporizia é nessa região aqui, ó. Próximo a Berdiansk e Primorsk aqui, ó. Pode ter sido aqui, mas eu estou com medo de ser confusão de imagem. Por quê? Porque existe uma Primorsk também aqui na Crimeia, do lado de Feodósia. Então, essa imagem aqui pode, na verdade, ser apenas uma outra visão do mesmo míssel que atingiu Feodósia. Pode não ser outro míssel. Então, se for realmente em Zaporizia, é um outro míssel, porque é bem longe. Mas se for na Crimeia ocupada, isso daí é o mesmo, é provavelmente o mesmo míssel que a gente já viu ali em Feodósia, né? Por quê? A OSINT, URI, está dizendo aqui que o ataque da Ucrânia contra o alvo lá em Feodósia foi feito com o TU-141, né? Então, a gente não sabe, porque tem gente falando que foi feito com o Neptune 2.0. Então, aqui está a dúvida, né? Tem gente falando do TU-141, que é esse míssel aqui, esse drone antigo da Era Soviética. Era um drone de reconhecimento da Era Soviética. Os ucranianos adaptaram ele, modificaram o drone para ter capacidade de ataque, para se tornar um drone suicida, né? Carregar um bocado de munição e explodir. A gente não sabe. Pode ter sido um TU-141, modificado, pode ter sido o míssel Neptune. A maior parte das pessoas parece concordar que foi o míssel Neptune que atingiu ali a região na Crimeia, né? Também teve aqui um ataque contra um grupo de traidores ali na região de Dombás, que estavam se organizando para fazer eleições na região ali. Vocês sabem, o período eleitoral na Rússia está acontecendo agora, e a Rússia está tentando fazer eleições nas regiões ocupadas da Ucrânia, o que é um absurdo. Vai contra qualquer lei aí de direito internacional. Mas, enfim, os ucranianos estão dando um jeito para dificultar essa ideia dos russos de fazer eleições por ali, né? Eleições livres têm que ser votadas pelos ucranianos especificamente. Bom, agora vamos à parte principal da coisa, que é justamente o avanço ucraniano ali na região de Verbove, né? A gente já vem falando há alguns dias aqui que os ucranianos romperam ali a principal linha defensiva russa ali naquela região, mas agora parece que é oficial a coisa, né? O Jorge Barros está querendo aqui moderar as expectativas sobre essa atividade ucraniana depois da vala antitanque, né? Próximo a Verbove, e ele fala aqui que a evidência que nós temos até agora não significa que foi uma quebra confirmada da linha Surovkin. Os ucranianos podem ter quebrado ela, mas a gente precisa de mais evidência, né? Então ele mostra aqui que existe, de fato, a linha Surovkin está aqui, Verbove está aqui, e tem evidências de ucranianos nessa região toda aqui chegando a Verbove. Mas pode ser apenas elementos de reconhecimento, pode ser uma patrulha de reconhecimento, pode ser uma unidade pequena que avançou aqui. Isso não significa que os ucranianos tenham, de fato, cruzado a linha Surovkin. Dá pra ver ela aqui, a principal linha defensiva russa que vem aqui, essa linha vermelha aqui, deixa eu ampliar aqui, essa linha vermelha aqui, mais grossa, né? É justamente onde os ucranianos teriam furado, seria a principal linha de defesa russa aqui. E aqui é Verbove, né? Então a gente tem, de fato, elementos de ucranianos lutando aqui, mas segundo ele está dizendo aqui, pode ser só uma unidade de reconhecimento, não quer dizer que seja uma quebra da linha, né? Agora, um outro ponto também é que você tem uma segunda linha aqui nessa região, cerca de um quilômetro e meio depois, ou seja, você tem essa primeira linha aqui principal que passa por Verbove e depois de um quilômetro tem uma outra linha também aqui na região, uma segunda linha nessa região aqui e ainda tem a terceira que fica aqui embaixo, né? Então, se você contar as linhas aqui, é porque tudo isso daqui é considerado a segunda, é a principal linha defensiva russa, essa segunda linha, né? A primeira linha é essa daqui que já foi vencida pelos ucranianos, se você olhar esse mapa aqui, a primeira linha aqui já foi vencida pelos ucranianos. A principal é agora. Só que aqui na região de Verbove, ela faz uma espécie de Y aqui, né? De descolamento aqui, então você tem essa primeira parte aqui e depois de um quilômetro e meio você tem a segunda parte, né? E depois você tem ainda a terceira linha defensiva, que é essa que passa por Tokimak. Mas aí não vai estar tão firme quanto estão essas primeiras aqui. Bom, de qualquer forma, o ponto que ele está falando aqui é para ir com calma, para não imaginar ainda que já está, que já rompeu e coisa e tal. Mas a verdade é que como eu falei nos vídeos de ontem e como tem saído em vários vídeos hoje, a quantidade de informações são bem significativas, né? Os ucranianos já foram avistados aqui bem perto de Verbove, que também estão avançando aqui e estão avançando também ao sul, a leste de Novo Prokopivka. Provavelmente aqui também eles romperam a linha defensiva russa aqui nessa região também. Seriam duas brechas defensivas russas na região. É o que está dizendo aqui, dá para ver os dois avanços ucranianos aqui em direção a Verbove e aqui em direção ao sul. Nessa imagem aqui ainda aparece como se eles não tivessem tomado a linha defensiva aqui no sul. Mas a gente tem outras imagens que dão a impressão disso, né? Então aqui tem algumas mensagens de Telegram russos também nessa direção. Aqui é uma mensagem de que medidas difíceis estão acontecendo, coisas difíceis estão acontecendo em Verbove, em Verbove, coisas difíceis, decisões difíceis estão sendo tomadas. Quando se fala de decisões difíceis, tipicamente é recuar para os russos, né? Aqui outro canal russo falando que Verbove pode se tornar a segunda Robotni, ou seja, Robotni foi entregue pelos russos, tiveram que recuar de lá, os ucranianos conquistaram a cidade e agora o mesmo estaria acontecendo com Verbove, né? Ou seja, se isso daqui for verdadeiro, a situação ali em Verbove é crítica para os russos, né? Também tem informação de que, aqui ó, mais um blogger que fala que as Forças Armadas Ucranianas conseguiram progresso na região de Verbove. Na região de Zaporizia, forças ucranianas forçaram seus ataques depois de artilharia concentrada, né? Ou seja, os ucranianos usaram muito fogo de artilharia e depois fizeram um ataque contornando o vilarejo de Robotni em direção à Novo Prokopívica e para o leste em direção a Verbove. Existe progresso nesse segundo setor, ou seja, na direção de Verbove. A Federação Russa está segurando as defesas nos arredores do vilarejo. As tropas russas estão contra os ucranianos ali em Orihiv, Novo Danolívica, Mala Tormaka e Belorgoria. E as forças ucranianas bombardearam... Bom, a gente fala aqui outros bombardeios, isso aqui não interessa. O ponto aqui é que os próprios russos admitem o progresso ucraniano ali na região de Verbove. Aqui tem mais algumas imagens que mostram os avanços ucranianos ali na região de Verbove, né? Então tem vários pontos aqui que mostram essas evidências de presença ucraniana aqui próximo a Verbove. Isso daqui é uma imagem publicada por um canal russo que mostra a parte sudoeste do vilarejo sobre fogo, né? Ou seja, dá pra ver aqui uma grande participação de helicópteros, aqui provavelmente helicópteros russos fazendo contra-ataques contra ucranianos e aqui vários tiros de artilharia ucranianos contra ações russas, né? Dá pra ver que tá havendo uma grande batalha ali no vilarejo de Verbove e isso daqui é no canto sudoeste. O canto sudoeste é o final do vilarejo de Verbove, né? Ou seja, os ucranianos já teriam, de acordo com a visão desse vídeo, tomado conta da maior parte do vilarejo, faltaria só a parte sudoeste aqui. A gente não sabe ainda, vamos aguardar mais informações aqui desse ataque ucraniano por aqui, né? Aqui mostra também uma imagem aqui do vilarejo de Verbove com os tiros acontecendo de fato na parte sudoeste do vilarejo. Certamente se os ucranianos estão bombardeando aqui é porque realmente tem tropas russas por aqui e os ucranianos estão destruindo essas tropas, né? E aqui o War Frontline traz aqui uma informação de que teria havido um segundo furo, uma segunda quebra na linha de defesa russa aqui na região sul, né? Então se você reparar aqui, essa aqui é a imagem de ontem, né? Então você já tinha aqui essa zona cinza aqui próximo a Verbove, indicando que os ucranianos já ultrapassaram a linha defensiva, a primeira linha defensiva russa aqui na região de Verbove. Mas também aqui é o sul, segundo ele está mostrando nessa segunda imagem aqui, já aparece... deixa eu tirar minha cara daqui pra ficar mais fácil de ver. Nessa segunda imagem aqui já aparece um pedacinho de zona cinza aqui depois da linha defensiva russa, ou seja, indicando que os ucranianos já teriam também aqui avançado um pouco mais, já teriam furado nessa região também. Ou seja, teriam duas quebras na linha defensiva russa separadas por poucos quilômetros aqui. E isso é uma situação que pode ser bastante crítica, significa que os ucranianos estão conseguindo avançar com grande velocidade aqui nessa região, né? E bom, por que quebrar essa linha defensiva pode ser muito crítico pros russos? O David Lee traz pra gente aqui a informação... Ele já publicou essa foto antes, né? Mas ele mostra aqui que tem muitas tropas russas na defesa aqui dessas linhas principais, mas depois disso tem muito pouca coisa aqui pra defender o resto da região sul aqui da Ucrânia, né? Ou seja, uma vez furada essa defesa russa aqui na região, não vai sobrar muita coisa pro resto aqui não. Vai ser muito fácil os ucranianos avançarem até o mar de Azov, né? E provavelmente o que eles estão planejando é justamente isso daqui. Com esses avanços aqui furando essa linha defensiva em Verbov, eles vão conseguir atacar os russos pela retaguarda aqui na região de Novo Prokopivka e daí certamente destruiria todo esse agrupamento russo aqui, né? Pra esse tipo de ataque dar certo, o que vai ter que acontecer é um ataque rápido que os ucranianos consigam sobrepujar as forças russas aqui rapidamente, né? Então se isso for acontecer, isso vai acontecer nos próximos dias, né? Em no máximo uma semana. Se ficar uma semana sem a gente ver uma quebra, um desabamento completo da linha russa aqui, é porque os russos reforçaram essa região e conseguiram conter esse avanço ucraniano impedindo essa manobra por aqui, né? Mas vamos torcer, tem tudo pra dar certo isso daqui, né? E só pra avisar, as reservas ucranianas ali na região de Zaporizia ainda tem duas divisões inteiras, a sétima divisão e a 76ª divisão de assalto aéreo, ou seja, de paraquedistas, que ainda não foi usada, né? Uma divisão é algo que tá acima de uma brigada, então uma divisão pode ter de três a cinco brigadas ali, tem duas divisões inteiras que ainda não foram usadas nessa contra-ofensiva ucraniana, parece que algumas unidades foram usadas agora da 76ª divisão de paraquedistas, mas ainda tem a sétima inteira e a maior parte da sétima sexta. Então o ideal seria realmente ver essas tropas entrando aqui, enquanto os russos não têm reservas significativas aqui, os ucranianos ainda têm uma boa quantidade de reserva pra colocar aqui, em confirmando esse breakthrough aqui na região de Verbov, a gente vai ver uma festa acontecendo, né? Estamos na torcida. Bom, e tem também uma novidade sobre a região de Kharkiv, que é importante ressaltar. Kharkiv aqui no norte, né? A gente sabe que os russos estão fazendo uma grande tentativa de avanço aqui, é uma tentativa de avanço que o principal objetivo é forçar os ucranianos a botar reservas aqui, muito mais do que ganhar alguma coisa mesmo, os russos não têm capacidade ofensiva pra efetivamente avançar aqui, mas querem distrair os ucranianos, né? E estão tentando isso, mas não estão conseguindo. Os ucranianos agora conseguiram liberar mais dois quilômetros quadrados ali na região de Sinkivka e estão lançando ataques contra o vilarejo de Vilchana. São esses vilarejos aqui. Sinkivka tá aqui na zona cinza. Os russos disseram que tomaram esse vilarejo, a gente falou sobre isso outro dia, mas não tomaram, botaram até fonte, botaram até uma imagem que era de outro vilarejo, pra fingir que era Sinkivka. Os ucranianos retomaram o vilarejo e estão atacando aqui Vilchana, nessa região aqui, que aqui no mapa já tá tomada pelos russos. Então, boas notícias aqui. Nem tanto pelo avanço, o avanço não é muito significativo, mas simplesmente por conter o avanço russo nessa região. Bom, o Instituto Preciso da Guerra fala aqui sobre essas ações ucranianas. A gente já falou sobre isso, não vale a pena ressaltar também a questão dos ataques feitos na base de Peskov e coisa e tal. Agora, ele fala sobre os bloggers militares russos que estariam pelo quinto dia consecutivo levantando problemas de maltratamento no Distrito Militar Sul e provavelmente, segundo ele, querendo criar uma confusão ali com o comando do Exército Militar Sul, do Distrito Militar Sul russo. Esse distrito é o que tá responsável pela região de Kherson. O que a gente tá falando aqui são aqueles bloggers militares que estavam falando dos soldados que estavam na ilha comendo rato. A gente falou sobre isso esses dias, né? Ou seja, estão criticando muito o comando militar ali na região e os russos não gostaram disso. Parece que o 13th, que é o 13º, que é um blogger militar bastante conhecido, ele disse que o Departamento de Contra-Inteligência do Exército recebeu a tarefa de deter, de prender, três bloggers russos bem conhecidos, entre eles o Romanov, justamente por estar expondo problemas na região sul ali entre os soldados sul. Então, eu tenho informação de fontes verificadas que a Contra-Inteligência Militar VKR hoje recebeu a tarefa de deter nossos colegas na região de Kherson, Romanov, Givov, Sponkov e também o valoroso comandante da brigada, do Centésima Quinta Brigada Russa, entre outras coisas, foi dada a tarefa de identificar e deter essas pessoas. Enfim, olá 1937, né? Está falando aqui dos nazistas, né? Ou seja, ao invés de resolver o problema, você prende aqueles que estão falando a verdade, né? Enfim, é isso daí. A situação está complicada ali para os russos no sul da Ucrânia e está deteriorando ainda mais essa briga toda, né? Bom, uma outra informação interessante, a China liberou um mapa agora que pega uma série de partes da Rússia e declara como sendo dela, né? Essas são partes pequenas. Pequenas ilhas ali na ilha de Bolshoi, o Suriski e no rio Amur, né? Ali na divisa entre a Rússia e a China. Mas já é um bom exemplo de como que a Rússia está perdendo força, né? A China, em tempos normais, não arriscaria uma mensagem diplomática tão cruzada quanto essa. Agora eles sabem que a Rússia depende inteiramente da China. Se a China fechar a porta para a Rússia, a Rússia desaba. Então, eles podem fazer o que eles quiserem. Se eles quiserem tomar a Vladivostok inteira, eles tomam, né? Bom, vocês conhecem o Igor Jirkin, o Igor Strelkov, que é aquele criminoso de guerra que criou o movimento separatista ali da região de Donetsk, né? Ele que fundou, entre aspas, República Separatista de Donetsk. Ele é um oficial do FSB, um coronel do exército russo. É isso mesmo. O movimento separatista na região foi criado pelos russos, não existia antes. Enfim, ele criticava muito o esforço de guerra russo. Não porque ele fosse contra a guerra, não. Está ao contrário. Ele queria muito conquistar a Ucrânia. Acha que a Ucrânia é pedaço da Rússia. Aquela papagaiada toda. Só que ele estava criticando a forma como a guerra estava sendo gerida pelo Shoigu, né? E ele acabou preso alguns meses atrás. A gente falou muito sobre isso. E agora ele está dizendo que ele é um candidato para a presidência da Rússia, né? E daí ele fala aqui o porquê. Ele justamente critica a operação militar especial, a guerra na Ucrânia, né? E ele diz que o presidente se recusa a liderar as operações militares e considera ele mesmo incompetente em assuntos militares, não sei o que lá. Eu me considero mais competente em assuntos militares que o atual presidente. Enfim, ele está botando aqui a candidatura dele a presidente para as eleições da Rússia que acontecem em março do ano que vem, né? Eu não acho que ele tenha nenhuma chance. Como diz o Peskov, a eleição na Rússia é uma burocracia cara. Todo mundo sabe que o Putin vai ganhar. Mas, enfim. E outra coisa. Parece que agora ele já abriu a porta para o nível seguinte, né? O Prigojin já foi, né? Ele era o próximo agora. E olha só. A esposa dele diz que ele foi transportado para o tribunal no mesmo veículo que soldados ucranianos que estavam presos também, né? O advogado disse que durante o processo de trazer o Igor Stryakov de Lefortovo, que é a prisão onde ele está, até o tribunal, ele foi num camburão, né? Com cidadãos ucranianos acusados de crimes de guerra em Mariupol. Ou seja, o pessoal russo já está dando um jeito de tentar forçar a morte do Igor Jirkin, o Igor Stryakov. Ele é conhecido na Ucrânia como um traidor, evidentemente, como alguém deplorável. Então, é bem possível que a expectativa do Putin é que os prisioneiros matassem o Igor Stryakov no camburão. Isso não aconteceu para a chateação do Putin, mas certamente a decisão está tomada. É uma questão de tempo agora, né? E olha só quem apareceu. O Prigojin apareceu aqui falando que não que esse negócio, esse pessoal que está dizendo que eu morri, não, eu estou bem, não sei o que é lá e coisa e tal. Só que o vídeo foi gravado no dia 19 ou 20 na África, né? Então, tem gente colocando esse vídeo como para dizer não, está vendo? O Prigojin está vivo e coisa e tal. Realmente é um vídeo recente, ele dizendo que não morreu e coisa e tal, mas é de antes da morte dele que aconteceu depois disso, né? A Alemanha vai fornecer mais um pacote de ajuda militar para a Ucrânia com mais 10 leopards e mais um monte de coisa aqui interessante, anti-radares, sistemas de reconhecimento aéreo, enfim, um monte de coisa interessante aqui e muita munição para armas pequenas, então, excelente notícia, né? E, finalmente, está para sair o vídeo do Sean Penn sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? O filme documentário vai se chamar Superpoder e já saiu o trailer dele aqui, né? Eu não vou tocar o trailer para você porque vocês sabem dá problema no YouTube, mas é bem interessante o trailer e o Zelensky parece que vai ser o ator principal, vai ser a figura principal desse filme, né? Parece bem interessante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.